Olha como ele tá triste, gente. É o que, Petr? Você tá triste? Tá triste. Tá triste. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A gente veio. A gente veio. A gente veio. A gente veio. Apoia aqui. A gente veio aqui no SESG. No SESG. No SESG. Apoia aqui na Petr, né? Chocou a boca. O que é muito legal, vocês sabem. Mas aí, a gente foi sobre as consequências. A gente não marcou onde se encontrar com a mãe, e a avó, e a tia, e a prima, e a irmã do Pedro. E as consequências vieram. E a gente tá perdido, não era? Ah, eu tô triste, né? Não era pra isso que tá acontecendo. A gente tá no banquinho quinhou, era a gente que comprou um fio em fio em fio. A gente comprou um fio em fio assim. A gente comprou, a gente comprou um fio em fio? Tá no Zoom, e você ainda tá? E aí, comprou um fio em fio? Não, o Pedro tá feliz aí, mano? Com esse fio em fio, hein? Mesmo abandonado? 15 contos, tá bom? É mesmo pior, né? 15 contos. O cara também me digou 10 centavos. Era 14,90. Ele falou, tem problema se eu tirar, se eu colocar 10 centavos? Eu falei, tem problema se eu fudido de graça. Eu não sou mãe, tá bom? Não, mas eu tô bem com que você está feliz aí. Ô Pedro, já chega! Ele fica nervoso, quando ele faz isso? Por que tem vergonha? Tira a mão, mano. Ele fica metendo a mão... Toda. Se controla aí, meu. Para. Chega, Pedro. Já tem. Gente, manda o Pedro parar que ele não tá gostando. Gente, a gente vai tentar ser resgatado. Por que a gente te consiga, né? Porque minha mãe deve estar brava essa hora. Porque ela tava falando que eu tava lá cinco horas. Então, já é seis horas. Acho que nós devíamos dizer a nossa coisa. Eu tô tentando. Estamos tentando ir embora. Gente, eu não achei engraçado. Gente, eu só tenho mais vinte segundos do vídeo. Cinco segundos. Bom, vou aproveitar esses vinte segundos de vídeo restantes aí. E o Pedro vai encerrar o vídeo aí pra gente. Encerra aí, Pedro. Vai vir buscar a gente no Burger King. Porque eu tô... Vem buscar a gente. A gente tá com fome. E perdido e brudido. E três. Vai acabar em dois segundos. E a gente vai pegar o vídeo todas. Ok. ? Tchau. Tchau.